Tá piscando, tá gravando, salve, salve, bom dia, bom dia Apresentar pra vocês aqui um escapamento feito aqui na Thales Capes, pelo Roberto e pelo Rodrigo Infelizmente a gente não tem o gabarito dessa moto, se tivesse, a gente ia vender bastante escapamento Mas não dá tempo, os caras vêm aqui no Mocói e pra fazer o gabarito requer de um certo tempo Mas o cara trazendo a moto aqui, a gente desenvolve esse escapamento É um 2 em 1 com abatador interno e a placa removível em aço inox Fica show, beleza? Então se você tiver uma GS500, uma Honda Se tiver aqui na região de Campinas, toda essa região aqui, pode chegar Marca o horário antes, tem o nosso telefone aí no pé do vídeo A gente agenda aí no máximo pra um dia seguinte E você vem e fica aí esperando 3, 4 horinhas, ficar pronto o escapamento, beleza? Beleza? Então é isso aí, obrigado, obrigado, até o próximo vídeo E aí, Tufão? Tem o que pra falar pros caras? Ah! Nada! Então é isso aí, obrigado, obrigado!